Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, que Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Pensemos, ah Tiago, agora com a chegada do Natal, as profanações, os furtos, os vilipêndios, os sacrilégios contra o Santíssimo Corpo do Nosso Senhor Jesus Cristo, que está ali guardado nos sacrários, nos tabernáculos das nossas paróquias, vão diminuir? Não. O maligno, ele quer justamente fazer com que Jesus, de certa forma, seja humilhado, sim, nós vimos aquele outdoor colocado lá em Blumenau e agora profanações. Eu quero trazer profanações que ocorreram aqui, tá? Primeiro, uma que infelizmente ocorreu na minha diocese, diocese de Apucarã, na cidade de Vaiporã, em que o sacrário da paróquia Santíssima Mãe de Deus foi violado na última terça-feira, dia 19, e uma âmbula com hóstias consagradas foi furtada do sacrário. E daí o diácono descobriu tudo e ontem Dom Carlos, meu bispo, fez uma missa em desagravo, celebrou uma missa em desagravo lá na paróquia, né? E Dom Carlos que também fez uma nota lamentando profundamente o ato de profanação à Santíssima Eucaristia. Então ele já realizou a missa e infelizmente não consegui trazer, meus irmãos, minha vida está completamente diferente nos últimos dias, então por isso estou até gravando aqui dentro do carro. E ontem também chegou até a mim, deixa eu achar aqui, mais uma profanação. Dessa vez ocorrida na comunidade Nossa Senhora da Conceição, no conjunto Henrique Sapori, município de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. O que aconteceu? Mais um ato de vandalismo e, mais uma vez, âmbulas furtadas, eucaristias consagradas furtadas. Meus irmãos, o inimigo está trabalhando. Eles utilizam, os satanistas utilizam, hóstias consagradas para fazer a tal chamada missa negra, tá? Não achem que é apenas um caso de brincadeirinha, esses roubos, furtos de eucaristia, não, meus irmãos. É algo muito sério, muito sério, muito sério. E também aqui será realizado um ato de desagravo por conta da profanação e a missa será presidida no dia de Natal, às 17 horas, pelo Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Dom Júlio César. Então, meus irmãos, lembremos que o inimigo de Deus, ele não está descansando. O inimigo de Deus, ele não está descansando em querer profanar e humilhar o nosso Senhor Jesus Cristo. Desde, em termos, vamos dizer assim, hierárquicos, em termos absolutos da Santa Igreja de Cristo, a única deixada por Cristo, até nas suas comunidades e pequenas capelas. Só que Deus também não dorme, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Todos esses que têm praticado tais atos, Deus está vendo tudo e um dia serão julgados por esses atos. Quanto a nós, rezemos em reparação, rezemos em desagravo e, meus irmãos, nós precisamos, nós precisamos, salvaguardar a nossa fé, defender a verdade e defender nossas paróquias. Não existe esse negócio de passividade diante de tais atos. Nós precisamos defender nossa fé. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!